Fazendo vale o sangue dos nossos Levanta os copos, um brinde pro real valor Minha mãe dizendo filho não arruma problema Pelo fato de eu ser um gladiador Tô com pulso firme e bem determinado Bem além do que você tem imaginado Caminhos me fizeram se jogar Gol, 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 gol Levanta a mão rapaziada Levanta a mão pra sair desodorante longe Levanta a mão pro alto quem passou desodorante O que vocês querem ver? Sangue! Levanta a mão pro alto quem passou desodorante O que vocês querem ver? Sangue! Esse meu mano é o MZ Por isso que eu vou chegando Gastando aqui no PCD Meu mano, arrima e escora Olha seu pra cabeça Parece uma vassoura Boa noite, não perdi muito pra ver, vindo rimar Agora enquanto a voce tá tranquilo Vão começar a ter respeitado o aprendizado Porque isso aqui é rap Vem aqui a São Gonçalo, vamo orgulhar o CEP Ei, 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 ei Feche! Feche! Se esse eu vou mandou rima, eu mando uma bicicleta Quero ver a voce mostrando a vibe Eu mando um MZ Eu sei que sei muito A batalinha, mando o conteúdo Tava chegando bem tranquilo Porque eu sou o menopão E não agra das crianças que fugiu do Telecom Eu quero que você cresça Vai seguindo na batalha Vai seguindo no improviso Eu vou chegando e mando no proceder Telecom, quem tem deficiência aqui é você Eu sou o menopão Por isso eu vou gastando esse mano animal É parceiro, eu te digo É verdade, é como o vento A minha deficiência é natural É início e sem talento Moleque juvenil Pra mim já tá até meio divertido Igualzinho um batom derretido Ei, 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 ei Eu vou chegando, meu mano, aqui na folia Você tem um pouco grande Parece microcefalia Então eu vou chegando, mano, dando gastando Por isso eu vou chegando, picharinho, picharinho Arma, amigo, devagar Porque assim nego me chama Olha o relógio Tá na hora de criança ir pra cama Sua mãe não tá curtindo Aqui na improvisada Vai ficar de castigo, vai ficar sem mesada Ei, 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 ei Vou ficar sem mesada, vou ficar sem mesada Mas é miserável de cê tomar uma cadeirada Por isso eu vou chegando, mandando improvisada Eu vou chegando, meu mano, ele gastando esse... Oi, amigo, se é freestyle Tu pensando em brincadeira Eu me mando na batalha, ele não pensa na cadeira Porra Não é peixinho infantil Não vou nem xingar, mano Que pariu Segundo out Que deve ser o começo Vou, vou, vou Pra quem ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip 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 Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip 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 Muito maneiro, o sub-15 tá na casa Tranquilo Não é Red Bull, mas eu crio Ato o futebol que tá crescendo Igual o rap em São Gonçalo Devagar Tá tão maneiro que eu nem sei o que eu te falo Eu vou chegando e sigo na fé Futebol e rap Jusão, me chama de Pelé Por isso eu vou chegando Eu tô todo improvisado Vou chegando, mandando, gastando esse... São Gonçalo, o MC do Tom Não me chama de Pelé Me chama de Gabigol Eu chego pra estragar nessa parada, vaga Quando tu sabe de pato que eu pego na riba Eu posso acelerar Eu mando o freestyle e quer feijar com a reis Você erra 20, mano, pra fazer dois Por isso eu vou chegando sem pivete Se eu errei 36, pra fazer sete Mas pra eu matar você, amiga, é mais fácil que tirar a estrada Eu acerto a pontilada e rapidinho Já se mata muito braço Tá leve, pesa o pênalti, eu sou pesado Caralho, nem tem jeito que é mesmo improvisado Eu vou chegando na improvisada Me chama de Bruno Henrique O melhor jogador da temporada Eu vou chegando, sigo na teta Como no rap, no futebol, faz o gol igual a rasca a ele Eu te chamo de Bruno Henrique, é o melhor da temporada Mas você é nessa parte que ele tem perna quebrada Você tá no hospital, pega no bico do Mike, amigo, tá? Vai passar mal Eu vou chegando, eu tô com a perna quebrada Mas ver o que eu fiz já pela minha quebrada Eu chego e mando sem valores Bata-se Brasileirão e também a Libertadores Eu fiz pela minha quebrada Mas não vou falar no Mike, tá tranquilo Eu vou até pegar um look strike no meu bolso Meu maço, parceiro assim tá fraco Te bato em dezembro, tu tá morto até em março Ei, 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 ei Eu vou chegando e mando na esperança Olha o seu exemplo Fumando na frente de um monte de criança Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Olha como o mundo gira Não acende o cigarro É peio contar mentira Porra Vai tomar uma suspensão Acaba Espero acontecer o vacilão Eu vou chegando e sigo na vibe Você só não vai acender porque eu mantei minha ponteline Então, meu mano Esse... Quanto a gente estaria acontecendo sem vocês aqui, certo? Quanto a gente estiver acontecendo sem vocês aqui, certo? Vej? Conhe o combate MZ na minha esquerda, Lipezinho na minha direita Barulho, quem nessa batalha definiu a Reino Freestyle do MZ? Lipezinho! Lipezinho! MZ! Barulho, quem quer ver? Terceiro! Terceiro, terceiro Quem termina com a mesa, certo? Vem, 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 vem Vem, vem Manda, culturão, batalha do peito, o que vocês querem ver? SORGE! Manda, culturão, batalha do peito, o que vocês querem ver? SORGE! Ei, 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 ei Eu vou chegar no mandão do Arrimahara Desculpa, MZ, mas eu vou ter que gastar a sua cara Meu mano, eu chego e mando pra tu Essa tatuagem você pegou de um babalú Aí, na moral, eu vou falar com vocês primeiro Por que que eu parei de batalhar? O papo é verdadeiro Cês querem ver rimar e sempre vai pedir terceiro Porra, respeita o MC que é maloqueiro Você quer mandar? Você não conhece nada? Porra, na moral, tu tá de fralda Quem te limpa? Tua mãe me acompanha nessa levada Que de fato não tem rima, não tem flow e não tem nada Eu vou chegando em São Favela Minha mãe tá aqui na plateia E eu vim aqui só pra orgulhar ela É isso aí, parceiro nosso que é vindo, vai e vem Senhora, seu filho, está de parabéns Mas leve-se pra casa porque não há lugar aqui Ele veio batalhar com o rei, o MC Eu vim aqui batalhar Porque eu podia estar igual E o menor chegando pra ficar Mas eu vim aqui Eu chego e manda rima, louca Eu tô fazendo diferente Você veio batalhar, mas me explica, por favor Você veio, porque agora ainda não começou Ninguém vai te escutar Não tem rima, meu amigo Por favor Acabava no segundo, era melhor, por favor Ei, 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 ei Você falou que era pra acabar no segundo round Mas infelizmente pra você ter o terceiro round Meu mano, tô no proceder MC, desculpa, meu mano, mas eu vou trair de você Mas te matei Foi no primeiro round Respeita que o MC tem a fluência do underground Do Pics Way no sound A precisão é de gambão De igual que foi, parceiro maior do que um cão Que é Wolf Round Caralho, vocês que viram o terceiro round Você vai fazer barulho, certo? Palmas, palmas, palmas E aí, gente, vindo a grande rima Você apresenta pra amiguinho E pra mim do que é o melhor E pra mim do amanhã É que eles ficam naquelas coisas Lembrando que no terceiro round É desvalido o primeiro e o segundo E quem votar pra um, não vota pra outro Barulho que no terceiro round Preferiu a ir no freestyle do MC? Barulho no pizinho?